A primeira que eu diria é procurem ajuda, antes mesmo de falar do vestido, procurem ajuda, vocês não têm que cuidar de tudo, é bom estar a ver sim, mas procurem ajuda para vocês não se sentirem sobrecarregadas. A segunda que já está relacionada ao vestido, a verdade é que tudo depende da época que a pessoa faz ou compra o vestido, certifiquem-se que encontraram sítios um bocadinho, vamos lá dizer, acessíveis, a pessoa engorda, tem como ajustar, ou certifiquem-se que encontraram vestidos, vamos lá dizer, aqueles de regulador, enfim, coisas maleáveis, que qualquer coisa está lá e serve e está pronto. Uma dica para as noivas é, façam os vossos vestidos com antecedência, é muito importante para não estarem a correr nos últimos dias do casamento, porque aquela semana é para vocês descansarem e não andar atrás dos estilistas, está bem? Essa é a dica que eu tenho e claro, sempre escolherem o vestido dos vossos sonhos e acreditar nas pessoas que fazem os vossos vestidos. Essa é a dica que eu tenho e claro, sempre escolherem o vestido dos vossos vestidos. Música 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 Tchau.